Mortal Kombat tem personagens incríveis e memoráveis, mas nem sempre a franquia acertou, criando coisas simplesmente bizarras. Então chamei o grande Ariel do sensacional site Canal Combo Infinito e o incrível jogador profissional Killer Shinnok para listarmos juntos os 30 piores personagens da história de Mortal Kombat. Então se inscreva no canal deles se curte bom conteúdo, eu recomendo de verdade, tem link no título e na descrição. E se ainda não conhece os segredos dos games, seja muito bem-vindo. Sem 4 vídeos, nem eu te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos apostados? E antes de sairmos daquelas coisas tão boas de Mortal Kombat e irmos para as coisas ruins, vou te dar um recado aqui. Você conhece o Opera GX? Esse é o navegador que eu uso porque tem vários recursos muito bons, como o GX Control, que me ajuda a configurar o quanto eu quero que o navegador gaste de recursos do computador. Se você tem um computador meio ruimzinho, eu posso, por exemplo, limitar tudo o que ele vai usar aqui, quanto de RAM e CPU e isso faz a diferença. E eu te mostro isso agora. Olha isso. Você pode ver aquele outro navegador gastando bem mais, com a mesma quantidade de processos e esse aqui quanto está gastando. Mas se você é que nem eu, que gosta de jogos antigos, personalizar coisas, por exemplo, vou te dar uma ideia. Por exemplo, aqui na GX Store você consegue colocar várias modificações para personalizar o seu navegador da forma que você quiser. E tem várias coisas muito legais. Por exemplo, vou botar esse aqui. Vamos instalar. Simplão. E pronto. Isso inclui vários recursos novos para o seu navegador. E se você não gosta de alguma coisa, você pode ir mudando e melhorando. É só você vir aqui em GX Mods e escolher o que você quer. Ou você pode vir aqui em cima e ir nos recursos e habilitar som de navegador, música de segundo plano. E você consegue colocar várias coisas. Eu vim aqui também, muito facilmente, e vou deixar uma musiquinha de fundo para você. Dá para você colocar um som quando abrir uma nova aba. E quando fechar também. E até som quando você digita. E tem o GX Corner também, que coloca vários lançamentos muito legais aqui para você saber o que vem de novidade por aí. Além de seleções de free to play para você poder escolher e jogar novos jogos de graça. Incluindo as notícias sobre o que está saindo aí com grande promoção também. Ou simplesmente sem pagar nada mesmo. No GX Corner, você se mantém informado sobre tudo sobre games. E não tem desculpa para mudar de navegador não. É muito fácil. Você vem aqui em configurações, vai descendo ali, até achar essa aba sincronização. E aqui você consegue importar tudo que você tem em outro navegador. Não importa qual seja. Tudo muito rápido e prático. É por isso que eu uso o Opera GX e eu convido você a experimentar também. Link está na descrição e no comentário fixado. Mas vamos para o vídeo? Sem enrolação, abrindo a lista, nós temos Darius, que é o primeiro de uma longa fila de personagens completamente sem sal, sem graça e esquecíveis. Ele é apenas uma tentativa bizarra de copiar Blade, o matador de vampiros da Marvel, e misturá-lo com Morpheus do icônico filme Matrix. Sua total falta de personalidade e criatividade relegaram Darius a quase não ter história, se tornando um dos poucos que simplesmente sumiram na nova linha do tempo iniciada por Raiden em Mortal Kombat 9. Tânia é uma das lutadoras que entrou em Mortal Kombat 4 para tentar renovar a franquia. Ela foi uma das principais vilãs do game e foi tão esquecível que nem voltou no jogo seguinte. Tânia é uma ninja amarela, só que sem o carisma do incrível Scorpion, sendo relegada basicamente a apenas uma assistente da Milena. Ela é simples, na verdade, era para ser Kitana em MK4, mas como os desenvolvedores queriam uma personagem nova, modificaram tudo em cima da hora e adicionaram golpes genéricos, como o Cannon Spike da Camille Street Fighter, o que deixou a lutadora ainda mais sem carisma e personalidade. Limei é mais uma da grande lista de personagens completamente inúteis e esquecíveis de Mortal Kombat. Ela não teve nenhuma grande importância na história e isso continuou nas outras aparições dela. Ela é como se fosse aqueles personagens de núcleo de apoio de novelas, que não tem nada a ver com a história principal e só foi criada para encher linguiça. O design dela parece apenas uma versão genérica da Milena, só que com menos criatividade. Kintaro teve o azar de nascer após o Goro. Ele é uma tentativa de manter o sucesso e presença do subchefe do primeiro jogo da franquia, mas acaba sendo apenas uma cópia dele que mais parece um personagem de Thundercats. Originalmente, era para Kintaro ser uma espécie de tigre antropomórfico, mas como a equipe não conseguiu fazer o que planejaram, decidiram usar Goro como base e copiaram vários conceitos dele para poderem fazer Kintaro o mais rápido possível e assim manter o planejamento de lançamento para o game, e isso explica muita coisa. Você lembra do Dairo? Provavelmente não. porque ele é tão sem graça que quase ninguém lembra ou se importa. Ele estreou em Mortal Deception como parte de um novo núcleo de personagens de outros reinos, no caso o Reino da Ordem, que é outro que não acrescentou muita coisa na trama de Mortal Kombat e é igualmente nada lembrável. Seu gameplay também é muito estranho, com animações sem sentido e uma posição de luta completamente bizarra. Talvez a coisa mais marcante dele seja essa careca de quem não usa manual. Daigon ou Daigon, como vocês preferirem chamar, ele está em 20º lugar porque ele deveria ser o grande vilão do final da linha do tempo original do Mortal Kombat, só que os desenvolvedores conseguiram errar em pontos cruciais a concepção dele. A sua história é extremamente preguiçosa, onde resumidamente ele ficou escondido o tempo todo para aparecer apenas no final e derrotar o monstro do Armageddon. Ele é o irmão gêmeo mais novo do Taven, mas parece ser mais velho porque ele surgiu na história antes e deixa tudo meio estranho visualmente. Não é mais fácil dizer que o Daigon é o mais velho ao invés do Taven, mas poderia ter sido pior. Por pouco, seu nome não foi Doug. Blaze, com seu poder divino e a expectativa criada na história, deveria ser o maior e mais poderoso inimigo da franquia Mortal Kombat na era 3D, mas ele se tornou apenas um design preguiçoso. Os vilões de Mortal Kombat são icônicos como Shao Kahn, Shinnok, Konchi, Shang Tsung, Onaga e outros, mas Blaze é literalmente apenas um humanoide grande pegando fogo, um conceito que já vimos muitas vezes em vários outros jogos. A diferença de Blaze é que ele se movimenta de forma muito lenta e foi criado com a única finalidade de ser derrotado na história, já que quem faz isso ganha seus poderes. Fica aquela sensação de... é só isso. Cetrion foi introduzido em Mortal Kombat 11 e conseguiu ganhar a antipatia dos jogadores simplesmente graças ao seu gameplay, que é completamente chato e irritante, onde ela fica apenas de longe jogando coisas no adversário, deixando as transmissões bem tediantes de se assistir. Em sua história, Cetrion deveria ser uma deusa de paz e de luz, mas ela defende Krônica, que deseja acabar com tudo e mergulhar o mundo em conflitos novamente. Em Aftermath, ela se mostra tão sem graça que dá seus poderes para sua mãe e isso não faz diferença nenhuma no resultado. No fim, Cetrion só é lembrada por ser chata mesmo. Nas posições 17 e 16 ao mesmo tempo estão Chameleon e Chameleon. Eles são dois personagens diferentes que se tornaram exceções. Chameleon, com C, era para ter estreado lá em Mortal Kombat 3, estando disponível só na versão de Mega Drive usando cheats. Só que quando a gente joga com ele nas versões de Mortal Kombat Trilogy, vemos apenas mais uma reutilização de golpes dos outros ninjas. Personagens como Ermac, Reptile e outros, eles começaram como reutilização, mas depois ganharam golpes, personalidade e história própria. Mas os Chameleon não. Eles são realmente apenas reciclagem. Pra você ter uma ideia de quanto eles foram largados pela Midway, se você selecionar o Chameleon contra o Chameleon, né? Você não vai saber quem você tá controlando, já que os desenvolvedores, eles não fizeram roupa nem cor alternativa pra ele. Então ficam dois iguais na luta. Simplesmente bizarro. Bora e Cho era pra ser um grande e importante mestre dentro da história de Mortal Kombat, lutando com um estilo de luta muito amado, o punho do bêbado. Mas sabe-se lá porquê? Os desenvolvedores exageraram nos movimentos dele, misturando vômitos com peidos e barrigadas. Lutador nunca foi levado a sério pelos jogadores e ficou mais parecendo um alívio cômico apenas. Pra piorar, muita gente não gosta de vê-lo lutando, já que é uma nojeira só, diminuindo ainda mais a sua popularidade. Falando nisso, em 14º lugar eu posso falar que devorar é um bicho nojento demais. Ela é de uma raça que une diversos pequenos insetos pra se tornarem uma pessoa e usar roupas humanas, o que não faz sentido nenhum. Quando ainda nem tinha um nome, ela foi concebida originalmente para ser a chefe final de Mortal Kombat X, mas com a decisão interna de focar em Shinok novamente, devorar se tornou apenas um personagem jogável, fiel a qualquer um que disser que vai manter a colmeia viva. E por isso ela sempre traia quem ela diz servir naquele momento. Na boa, se ela não existisse não faria diferença alguma. Na verdade, pra mim os jogos seriam ainda melhores do que já são. O Kai é outro personagem completamente esquecível e sem personalidade que estreou lá em Mortal Kombat 4. Ele era pra ser um monge jaolin como Kung Lao e Liu Kang, também controlando o fogo, também lutando com roupas escuras, com detalhes vermelhos, também sem camisa e também com uma bandana vermelha na cabeça. Muita coincidência, né? A falta de originalidade e criatividade deixaram ele ainda mais sem carismo, mesmo porque tanto o Kung Lao quanto Liu Kang, eles são mais populares e melhores de se jogar do que ele, o que me faz questionar por que criaram o Kai? E sem surpresa alguma ele foi cortado na lista de personagens já no jogo seguinte, mas deixando uma opinião pessoal aqui, eu gosto da gameplay do Kai, mas a gente tem que concordar que realmente não precisava existir ele. Motaro é um personagem muito legal e marcante, sendo um grande subchefe principalmente graças ao seu design imponente e cheio de presença. Foi então que em Mortal Kombat Armageddon criaram o famigerado Motaro de duas pernas e destruíram todo o design original. O lutador já estava morto na história, mas como a ideia era ter todos os combatentes passados novamente jogáveis, deram uma desculpa esfarrapada de que ele sobreviveu, só que não conseguiram fazer a mecânica de quatro patas funcionar na engine 3D em que Armageddon estava sendo desenvolvido. Então, pra ter Motaro no jogo, os desenvolvedores simplesmente tiraram duas patas de seu design e acharam que seria uma ótima ideia, mas não foi. Mavado era pra ser um grande líder de uma gangue muito forte, porém não saiu como os desenvolvedores gostariam, já que parece o Maurício matar com peito de fora, com capa de super-herói genérico e golpes com elástico no melhor estilo desenho animado antigo. Ele originalmente se chamaria Malvado, como a palavra em português e espanhol, exatamente pra dizer que ele é realmente malvado. E só pelo fato de precisarem dizer que ele é malvado, já dá pra perceber que realmente o personagem não ficou muito bem feito. Mas vamos seguindo? Pois agora a coisa começa a esquentar e já estamos chegando no final. É até por isso esse é um bom momento para abrirmos um parênteses. Antes da gente iniciar o top 10, vamos rapidamente pra 5 menções desonrosas da lista aqui que faltaram pra compensar os 30 lutadores. Pra começar a gente tem o Liu Kang zumbi, que virou morto vivo só pra ter uma desculpa esfarrapada pra aparecer. A Kira é unicamente bonita, porém inútil. O Molok é um ogro genérico que faz dupla com o Dramin. O Reiko, que ninguém entendeu porque fizeram ele assim. E por fim o Shudinko, protagonista do Deception, que teria tudo pra ser um personagem muito marcante, mas que quando você termina a história você percebe que ele é só um velho burro pra caramba. Em décimo lugar tem uma das coisas mais horrorosas de Mortal Kombat. Dramin tem nome de remédio, mas é menos importante que um. Seu design nada criativo é basicamente uma skin de meat, só que com pequenos adornos no corpo, como sua máscara sem graça. Sua história nada criativa se resume basicamente a alguém contratado pra ser guarda-costas de Quan Chi, apenas para caso Scorpion apareça e só isso. Ele também é considerado extremamente fraco, com uma gameplay chata, tanto que foi retirado em Deception. Em Armageddon retornou com outros lutadores, mas teve seu gameplay completamente reformulado, mesmo assim continuou sem graça e até o próprio Ed Boon já disse que ele é um dos piores personagens de Mortal Kombat. Cass Cage é tudo que os fãs mais velhos não gostam em um personagem. Ela tenta ser a jovem e descolada, mas acaba sendo simplesmente irritante. Pra piorar, na história de Mortal Kombat X inventam que a família de Johnny Cage tem um poder ancestral bizarro, e por isso a jovem novata consegue destruir o poderosíssimo Deus Shinnok sozinha. Mesmo que a ideia de Johnny Cage e Sony terem uma filha seja boa, provocar a jovem Cassie como protagonista de Mortal Kombat foi uma decisão muito criticada. Só que no Brasil ela ganhou um motivo a mais pra não gostarem dela, ao contratarem a inexperiente cantora Peach como dubladora da protagonista, gerando mais memes do que bons momentos. Em sétimo lugar, o Jarek estreou em Mortal Kombat 4 numa alternativa de renovar a franquia, sendo basicamente um substituto do Kano, só que ele acabou virando apenas um Sherlock em preto e branco do icônico vilão. Com um design sem graça e um pescoço gigantesco, o Jarek é mais conhecido pelo seu bizarro final em Mortal Kombat 4, onde ele corre sem parar até cair de um penhasco no melhor estilo desenho animado do que o próprio gameplay em si. Sem muita aceitação, ele acabou não voltando nas continuações e reaparecendo apenas em Armageddon, pois a proposta do jogo era que todos os personagens voltassem, independente da popularidade ou não. Rotaru simplesmente não tem sentido. O lutador é inspirado em carregadores de bandeira, só que ficou parecendo um gafanhoto, sendo que na verdade era pra ser similar a um samurai. Não tem qualquer sentido ele lutar com grandes bandeiras nas costas e seus golpes são completamente genéricos e sem criatividade. Até seu nome é errado, já que Rotaru, no japonês, é feminino, não masculino. Seu gameplay também não é muito forte, por isso só é lembrado pelo design sem sentido mesmo. É, agora tem ele. Amado por uns, odiado por outros, Striker é o perfeito exemplo de dissonância cognitiva, ou seja, a crença em algo que provadamente não faz sentido algum. É completamente entendível que tenha um policial comum nas ruas do Reino da Terra, mas é totalmente bizarro achar que esse policial funcionaria bem como personagem jogável, lutando de igual para igual contra monstros, seres com poderes elementais, dragões, feiticeiros e deuses. Percebendo que não fazia sentido, os desenvolvedores tentaram reimaginar ele em Armageddon, o tornando mais tecnológico, mas com isso só fizeram ele parecer um T4 gamer cheio de luzinhas. Ficou horroroso. Mas antes de entrarmos no top 5 do pior de MK, você tá gostando? Você já deixou o like? Já se inscreveu? Vai lá, é rápido, grátis, nos ajuda e faz o YouTube te indicar mais conteúdo legal. Então deixa o like e se inscreva aí, e bora abrir o top 5, Shinawa. Cobra consegue ter menos sentido que Striker, o policial pelo menos tem granadas e armas para ao menos tentar lutar, mas o Cobra é apenas um ladrão de pouso de gasolina que sabe sei lá por que entrou no meio da disputa quase que divina entre Raiden, Onaga, Shinsung e outros. E pra piorar, ele é apenas um clone de Ken no Street Fighter sem qualquer personalidade própria. Pra piorar ainda mais, na história dele do Deadly Alliance, ele luta contra sua companheira de gangue, Akira, e acaba morto por ela. Nesse final, ele foi declarado como não-canônico. Já no Armageddon, no seu próprio final, o Cobra também acaba morto pela Akira, e também esse final foi considerado como não-canônico. No fim, os desenvolvedores simplesmente decretaram que Cobra morreu e nunca mais falaram dele. Daven é o auge do genérico. Seu design não é nada marcante, sua personalidade não tem carisma e seu gameplay não tem absolutamente nada demais. O personagem é simplesmente chato. Tudo piora quando se descobre que ele foi criado para ser protagonista de Mortal Kombat Armageddon, que é um dos jogos mais criticados da franquia exatamente por sua falta de criatividade. Pra piorar ainda mais, ele é um dos poucos em toda a história de Mortal Kombat que não tem nenhum fatality próprio. Ele foi tão mal recebido que o seu final em MK Armageddon, que deveria ser oficialmente o verdadeiro, foi mudado para não-canônico pela equipe de Mortal Kombat 9 através do Hatchcon. Assim, Taven ficou basicamente inexistente na história da franquia, mas poderia ser ainda pior. Ed Boon queria que seu nome fosse Bob. Abrindo o pódio dos piores, levando a medalha de bronze, nós temos Suhal. Ele é um dos lutadores mais odiados de Mortal Kombat, não só pelo público, mas pelos próprios desenvolvedores da franquia. O personagem foi introduzido em Deadly Alliance e ninguém gostou do resultado final, tanto que a Midway decidiu tornar o final do modo arcade de Jax um dos poucos canônicos, só para o Suhal morrer e não precisar ir mais com ele em outros jogos. Ao ser um personagem que muita gente não gosta, ele virou meme. Por isso, frequentemente surge como easter egg, como visto por exemplo em Mortal Kombat 11, quando sua cabeça surge rolando na introdução de Aaron Black e quando o Fujim chama Kendall de Suhal para ofendê-lo. A medalha de prata vai ficar com o mock-up. Ele foi criado por uma causa nobre, homenagear o artista marcial Daniel Pesina, que fez a captura de movimento de vários personagens de Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Entretanto, quando o personagem estreou em Deadly Alliance, ninguém sabia disso. A intenção do personagem é ser uma piada, o problema é que é uma piada interna, só os desenvolvedores da Midway podem rir dela. Então a gente de jogador ficava só vendo um lutador aleatório fraco, sem explicação, que aparecia no jogo canonicamente, participando dos eventos da história principal e tudo mais, e não tendo nada a ver com todo o resto do Mortal Kombat. E para piorar, no Armageddon ele ganhou poderes do nada, o que deixa tudo ainda mais sem sentido. Será para ser uma piada? Se tornou uma piada bem sem graça. E em primeiro lugar ficou ele, Mitch. Simplesmente não tem sentido algum. Ele é um experimento de Shang Tsung que deu errado, e simplesmente não tem pele, e é só isso. Ele não é um grande lutador, não tem poderes ou alguma coisa que dê a ele mais profundidade ou carisma. Ele apenas não tem pele. Mitch era um modelo de corpo para quando os lutadores perdessem os músculos em Fatality, desenvolvendo coisas como o ácido, mas no final do desenvolvimento, a equipe decidiu do nada colocar ele como jogável, o que fez Mortal Kombat 4 ter vários bugs, como por exemplo a impossibilidade de salvar o jogo após habilitar Mitch, fazendo você ter que cumprir todos os requisitos de novo para jogar com ele todas as vezes que iniciava o game, o que dá ainda menos vontade de jogar com o Mitch. Claro que essa lista foi baseada em opinião pessoal, mas eu quero saber da sua. Qual o pior personagem de Mortal Kombat para você? Qual você discorda de estar nessa lista? Me diga aí nos comentários, eu leio e respondo todos. E não se esqueça de se inscrever no canal se gosta de Mortal Kombat e jogos de luta. E se já é inscrito, deixa um like para fortalecer. Se esse vídeo for bem divulgado, vou fazer uma série com os piores personagens de outras franquias, então só depende de você. E muito obrigado ao Ariel e ao Shinnok pela grande honra de ter os aqui. Eu acompanho o trabalho de ambos há anos, tanto em live quanto em vídeos, e posso garantir que vale a pena segui-los, então faça isso. Tem link no título e na descrição. Recomendo mesmo. E obrigado também ao Opera GX e a quem é membro do canal por ajudar a fazer esse vídeo acontecer. Esta foi a parte 2 para o vídeo de piores decisões de Mortal Kombat, então te indico de dar uma olhada na parte 1 pois está incrível. Mas você já viu? Eu separei esse outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Dá uma olhada, experimente, vai que gosta. E muito obrigado a você por assistir e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!